Tudo aquilo que o homem semear, isso ele se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quando a Bíblia fala acerca da lei da semeadura, a Bíblia está chamando-nos a atenção acerca da reciprocidade. Você quer receber, você doa, você deseja felicidade, você semeia amor. Você deseja prosperidade, você precisa ter um bom emprego, você precisa ter uma, no mínimo uma ou duas faculdades, você precisa ser uma pessoa bastante econômica, ter uma boa noção de administração, aí você vai conseguir a prosperidade que você deseja. Essa questão da lei da semeadura, ela funciona da seguinte maneira, você não pode plantar manga, colher abacate, você não pode plantar jaca e esperar colher maçã. E o que chama a atenção e deixa esse assunto bastante interessante, é que na questão de semear, de plantar, você tem o direito de optar. Que tipo de semente você deseja lançar na terra? Mas no momento da colheita, colher já deixa de ser opcional, porque você vai colher justamente aquilo que você plantou. Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, do capítulo 8, o verso 17 está escrito assim, Eu amo aqueles que me amam e os que de madrugada me buscam, vão encontrar Provérbios 8, 17. Veja que interessante o que a Bíblia nos diz. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, o versículo de número 13, está escrito assim, Veja que coisa maravilhosa. Buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, se buscar, vai achar. Se você, em oração, clamar, buscar, perseverar, Deus vai responder. Deus vai responder. De alguma maneira Ele vai responder. Ele vai dizer, Espere, não é o momento. Ele vai dizer, receba, tome. Ou Ele vai dizer, não. Não é para você. Mas de alguma maneira Deus vai responder, Buscar-me-eis e me achareis. Aí o texto diz assim, Quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que maravilha. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos entender isso aqui? Quer dizer que existem pessoas que buscam, mas não buscam de todo o coração? Porque é isso que o texto está saltando para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que tem pessoas que buscam, mas não buscam de todo o coração? Será que é isso que o texto está falando para nós? Você já leu 1 Samuel capítulo de número 2, versículo de número 30? Já leu? Olha o que diz 1 Samuel 2, versículo 30. Aqueles que me honrarem serão honrados. Aqueles que me desprezarem serão envelhecidos. Deus falou isso? Mas o que salta e nos deixa extasiados é saber que a palavra envelhecidos significa desprezados. O texto está dizendo assim, se me honrar, vai ser honrado. Se me desprezar, vai ser desprezado. Veja que interessante quando nós falamos acerca da reciprocidade, quando nós falamos acerca da semeadura. Eu me alegro e glorifico a esse Deus quando eu leio o livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1 em diante, quando a Bíblia nos diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Interessante, não é? A Bíblia mandando você lançar um pão sobre as águas. E essa mesma Bíblia que manda você lançar o pão sobre as águas é a mesma palavra que diz que você vai achar depois de muitos dias este pão. Um pão quando endurece, quando está velho, ele fica duro. Você joga ele dentro de um balde, ele vai se diluir em milhões e milhões de partículas. É impossível juntar novamente aquele pão. Se você jogar num rio, num lago, num mar, aquele pão, as águas vão levá-lo. E ele vai se transformar em partículas minúsculas. Impossível de novamente você achar. Mas a Bíblia está dizendo, lança o teu pão, porque depois de muitos dias você vai achar. Deus está falando assim, eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que aqueles que creem, aqueles que semearem, aqueles que interagirem comigo de maneira sincera, usando a fé, receberão o retorno, a resposta. É isso que o texto está dizendo. Dizem os estudiosos que na época da cheia do rio Nilo, as crianças e até mesmo os mais velhos costumavam pegar as sementes de trigo e ficar brincando de jogá-las nas águas do rio Nilo. Quando chegava na época que o rio secava e aquela lama endurecia ali no fundo do rio, e eles já tinham esquecido daquelas sementes que eles lançavam ali brincando nas águas do rio Nilo, elas brotavam. E nasciam as plantas, os pezinhos de trigo. Então, no momento que eles nem esperavam, já tinham esquecido daquelas sementes, elas brotavam, apareciam e se apresentavam para eles. Lança o teu pão. Coloca a tua fé em ação. Deixa Deus te usar. Creia do impossível. Aquilo que é possível aos homens, os homens realizarão. Mas aquilo que está fora, que não está ao alcance da capacidade humana, Deus realizará. Deus é poderoso para realizar prodígios, milagres e maravilhas na tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa. Se gostou do vídeo, compartilha lá no seu Facebook e coloca lá nos teus grupos de WhatsApp para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus.